Então gente, hoje eu vou falar um pouco sobre mercado envios. Eu tenho uma conta no Mercado Livre e acredito que aconteceu com muitas outras pessoas a mesma coisa. Em maio, a minha conta atingiu uma pontuação X, onde liberou o mercado envios. Então assim, eu tenho em média 600 produtos anunciados e nisso todos caíram neste tal mercado envios. O problema de tudo é que eu trabalho com produtos digitais e não necessita de mercado envios. Beleza, entrei em contato com o Mercado Livre e simplesmente eles não alteraram, removeram. Que eu pedi para remover porque eu não trabalho com entregas via Correios. Pedi para remover e eles não removeram. Beleza, entrei em contato pelo WhatsApp, pelo telefone, gente, eles não removiam. Eles falavam assim, mande o número do anúncio, mande o código do anúncio. O que eu fiz? Mandei o número de mais de 600 produtos, porque eram todos e eles não tiraram. Beleza, comecei a mandar de um a um. Falei assim, eu, porque quem é vendedor no Mercado Livre, sabe que você tem que fazer um anúncio. Isso gera tempo e são vários. Então, gente, foi para refazer tudo. Desanima demais. Então, o que eu fiz? Falei assim, ah, todo dia quando eu acordar de manhã, eu entro em contato em sete, né? Mandando solicitação de sete anúncios. Um a um. Imagino que trabalhou, mas isso foi uma opção que tive. Aí, uma das atendentes mandou assim, a melhor opção para você seria você alterar a categoria do produto. Isso porque eu mandei detalhando que a planilha que eles colocam não funcionou para mim, porque eu alterava na planilha e não atualizava nada quando eu postava. E eu sei muito bem que produtos que têm uma venda já não tem como alterar a categoria mais. Então, beleza, foi. Estou alterando um a um, tá? E, gente, só alterando a categoria que eu consegui sair deste Mercado Envios, que, olha, não sei para que apareceu, porque não é útil, pelo menos para mim, não. Para outras pessoas, beleza, que tem outros produtos, mas para quem mexe com certo tipo de produto, não tem a necessidade. Aí, beleza, consegui fazendo a mudança de categoria, aí sim saiu essa opção de Mercado Envios. Só que eu estou fazendo assim, tá? Vou ficar um tempo aí fazendo, porque eles não conseguiram desativar isso na minha conta e não conseguiram fazer isso em massa, tá? Então, essa é uma opção que eu dou para vocês de fazer a mudança de categoria. Agora, para produtos que já teve uma venda sequer, uma, duas, enfim, você tem que pedir para eles mandar, né? É entrar lá em uma opção do produto e colocar desativar, vai ter que mandar mensagem, escrita, maior trabalho, tá? Então, boa sorte para vocês, mas o único jeito que eu consegui desativar o Mercado Envios da minha conta foi mudando a categoria daqueles que não tinham venda alguma, zero vendas. E os produtos com venda, apenas entrando em contato e aguardando o tempo. Tem algumas respostas que eles mandam, aguarde 48 horas. No fim, não sai o Mercado Envios. E você tem que ficar com isso. Por que é ruim o Mercado Envios? Gente, no meu caso, eu não trabalho com venda física, eu trabalho com cartões de visita. Vamos pensar. A pessoa vai entrar no meu produto, vai dar de cara com o valor de frete, sendo que eu nem vi o primeiro correio. Tá? Fora o que aconteceu de uma cliente uma vez comprar, desse jeito, e descontou de mim. Olha para vocês verem. Não sei o que aconteceu, porque, sabe? Do nada, descontou de mim. Quando eu fui olhar, complicado, né? Mas aí, o que acontece? A pessoa dá de cara com aquele valor de frete, aí já está o valor do produto. Que você não pode anunciar muito baixo, porque tem o valor do Mercado Livre. Aí, uma porcentagem. Aí a pessoa dá de cara ali com um produto com preço, por exemplo, 30 reais. Ele está um pouquinho acima. Aí, mais 29 reais de frete. Gente, muitas pessoas que entram no Mercado Livre não têm a ciência. Se você alterar lá, clicar no frete, mudar, retirar como vendedor, né? Muitas pessoas não têm essa inocência. A pessoa, de cara, ela bate o olho ali naquilo. Nossa, esse preço, mas esse final, não quero. Então, assim, a partir do momento que essa opção foi ativa na minha conta, as minhas vendas caíram 99%. Porque, gente, eu parei de vender total. Estava vendendo nada, nada e nada. Eu consegui vender uma. Isso é de maio para cá. Eu consegui vender uma. E não tem nada a ver com pandemia. Não tem. Influencia, mas nem perguntas. Porque eu vendo em outros meios também, online. E dos outros, perguntas tem, vendas tem algumas. Tá? Caiu. Ok. Mas não está igual o Mercado Livre, que depois que ativar essa opção, para mim, praticamente zerou as vendas. Então, assim, vi aí alguns vídeos antigos que tinham essa opção de desativar como geral, mas não tem mais, gente. Se tiver, manda para mim aqui nos comentários, que vai ser um prazer eu fazer isso. Vai salvar muito. Porque ainda faltam mais 300 para eu consertar aí a categoria. É consertar entre as, porque a categoria, para mim, estava como correta, mas vou ter colocado uma categoria onde não entra o Mercado Envios. Eles deviam dar uma revisada nessa planilha para melhorar para os vendedores. Dá para a gente fazer isso de uma maneira mais fácil e mais simples. Mas, enfim, vamos aguardar aí uma atualização. E só para finalizar o vídeo, não tem como mudar a categoria pelo aplicativo. Tem que fazer tudo pelo computador. Ok? Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Qualquer ajuda também que vocês tiverem quanto a isso para me ajudar. Me ajude, gente. Por favor. Abraços. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye. Ixi, buguei. Are you listening? Ixi, buguei. Ixi, buguei.